eu vou fazer aqui um uma salinha de pvp aqui de destruição porque tem um cara aqui que meu amor de deus ele é o ele é um muçulmano do bicho que gosta de explodir e cadê ele eu posso ir aí ô sasco eu tô chegando aqui tá muito longe doido 500 metros e aí e nem pode bora lá bora lá bora ver o que esse cara tá fazendo seguiu o sasco e aí 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 é no sasco ah poxa está onde para caralho olha aqui ó muçulmano muçulmano purinho olha o que ele fez presta atenção onde tudo vai puxa o que que tem o que fez aqui do lado aqui cadê as luzes bota as luzes aí vem e aí 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 beleza mas fica depois o que está fazendo aqui Poxa, é doido, ó Cara, ele tem Uma hora que ele tá aqui Uma hora que ele tá aqui Ele tá explodindo alguma coisa Que isso aqui? Do nada Vira foda Desceram lá pra baixo Correndo Não dá pra empurrar? Não dá pra empurrar Acontece isso pra você Quando você pega um bloco aqui Por exemplo, não é do inventário Você puxa daqui e não consegue colocar não É nos últimos dois slots Não tem, eu acho que é direita Direita pra esquerda Da direita Coloca esse bloco na No primeiro slot Da esquerda Acho que é isso E testa pra toda hora Dá um boke, eu não sei porquê Isso é só no creative Acho porque Ó Aqui no creative 10 slots Acho por isso Porque a crença tem 10 slots É Acho que é isso Deu boke Deu boke É, eu também achei estranho pra caramba Como foi que você criou esse servidor? Eu tô usando uma VM, um VPS Você já ouviu falar? Não Um aplicativo é? Não É uma máquina virtual Pra criar o servidor, né? No caso Isso Tem um cara que tentou me ensinar lá Pra criar o servidor pelo roteador, tá ligado? Uhum Pelo roteador Como assim, roteador? Eu não consegui fazer não Como assim, roteador? Um roteador do Wi-Fi Você vai lá na configuração Aí você ativa virtualização Servidor virtual O servidor virtual Aí você cria um servidor Aí você bota só esse númerozinho 888 Que tem na frente E manda pra pessoa Pronto, aí você consegue jogar Enquanto o servidor tiver aqui Ah, não É porque Funciona assim Mesmo assim Tu teria que usar o O teu computador Será? Sim Mas não é que Você tá usando aquele Aquele servidor lá, não, né? Que os caras botaram lá Os gringos Sim É, eu tô usando ele Porque na VM Não tem como eu usar Não tem como usar A placa de vídeo Então não roda jogo 3D Aí com ele dá certo Mas ficou bom O ping ficou bem baixinho Quando eu tô travando É Quando eu tô travando É por causa da internet da pessoa Ó, o meu ping tá aqui 25 25 tá boa Tá bom Dá pra quebrar bloco de boa Colocar bloco rápido Tá bom, tá bom mesmo O seu ping tá quanto aí? O meu ping tá 20 É, então tá top Cadê o Sasuke? Já Cadê o Sasuke? Cara, me perdi Ah não É mó gui Eu não dormi ainda Tem como eu voltar lá Pra o lugar onde eu tava Quem que ia sair? Vai olhar pra cima É Aí já volto Cadê o O Sasuke? MP 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 Os caras tá na cama E eles não falam nada É a vida, né? Entra aí, ó É o Black Entra aí, entra aí Ó Entra aí na Não sei Qual? Tá No Criativo Tá ocupado aí? Mas não é Você joga algum jogo Foram isso aqui? Tem outro foram isso? Ah, não Não tem outro jogo Pra eu jogar Porque, tipo Não tem muito tempo Pra jogar E o Power lá? E o Power lá? E o Power lá? Só eu sou o Powercraft mesmo E o Power? O Power? Eu nunca vi não Eu nem sei se roda No meu PC Já vi já Eu tô jogando lá Power É quanto esse jogo? É 80 reais Vixi Maria É isso, hein? 80 reais pra pegar pau Lá, ele, meus amigos 80 reais pra pegar Uns pau Aí é complicado, viu? Aí complica a vida do cara Mas é bom o joguinho O joguinho é viciante, viu? Não, dê isso aí O que é que é? É um RPG Uhum RPG Tipo assim É... O meu Discord não tá lagado não Tá pra vocês? Dá pra você construir... Tá bom Não, eu tô baixando Fortnite Eu tô baixando Fortnite Eu? Aí tá meio... Vixi A skin da LMP é... Oh, e isso aqui, ó Tem um cabo invisível aqui Ué? Não tá vendo um cara invisível aqui não? De azul? O que? É o maluco aí É o LMP Eu vi uma skin Ó, pô, na minha azul dele Ó, tem um cara aqui, véi De quem? Do LMP? É, um skin azul Não, tô vendo não Você não tá vendo não? Poxa, eu não tô vendo isso Tá aquilo aqui, ó Com a escadazinha Não Ó, saiu Invisível Cara, eu não tô vendo, véi Deixa eu ver se ele tá aqui Tá aqui, ó Tá aquilo aqui, ó Ah, tô vendo agora Quem é esse aí? Ah, é o N... É o LMP Que porra é essa? É daquele meme do cara É o cara do meme Você já viu aquele do Instagram Que ele sai correndo? Aham Tá ligado Que porra é? É, desculpa Olha O que é isso aqui, hein? Chega aqui Dá uma olhada nessa skin do cara Dá uma olhada nessa porra Olha Esse skin aqui é da hora, hein Que bicho feio, né? É horrível Aí, ó Olha o hack aqui, ó Black, olha o hack Não conhece os hacks O hack de arrancar Eu vi um tiro, apareceu Foi dois, né? De arrancar Bredock Bedrock Bedrock Biliby Blocks Arrancar na Bredock Ué? Você vai arrancar Esquadratone? Ah, tá Entendi, entendi, entendi É pra arrancar É pra arrancar, entendeu? Uhum Meio que ela... Oh, foi mal Meio que ela... Tira o... Sei lá, o espaço da Bredock Tá pegando fogo, bicho Meu bicho é... Esses caras é pai, eu devo que as skins Oh, mas tem um cara aí que tá chamando... Ah não, Fuzuki Entrou um cara agora com... Com o nome estranho Pronto Ele não paga mais, não? Uhum O que que dá pra fazer aqui, que... Diferente, deixa eu pensar N, A e D, A Nada Literalmente Literalmente Ou depois a gente vai fazer umas... Um mapazinho no sobrevivência A gente tem um mapa no sobrevivência A porta é... Só muda a porta A porta é... 28 8 82 Aí você deixa o CV aberto direto? Eu deixo Hoje eu fechei aqui porque os caras estavam explodindo Um apelido Mas é no PC que você deixa? Tá explodindo Ih, buguei aqui Desgraça Ah, desbuguei Eu deixo na VM, pô Então fica 24 horas Então não... Não gasta minha energia Não gasta nada Quer dizer, eu tenho um gasto pra... Pra manter ela Uhum Da hora Depois eu vou fazer... Você cobraria aqui, será que? Do zero Uhum É fácil, né? É difícil Eu tava tentando fazer o lado roteador Lá, que pelo menos o lado roteador eu posso desligar Eu posso desligar o PC e continua funcionando Eu acho que não daria certo não Porque o que acontece Você precisa abrir o servidor Em algum lugar, né? O jogo em algum lugar Você... Como é que você abriria isso? Será? Como é que você abriria o jogo? Eu não sei Tá me escutando? I don't know Que isso aqui? Tá escutando? Tô Peguei um relógio? Até Cês tão me escutando? Tô Cês escutou o que eu falei? Escuta aí Tem que abrir um jogo em algum lugar É Como é que você abriria... Tipo assim, pelo menos... Pelo que eu saiba Tem que criar um jogo em algum lugar, né? Tipo pra abrir o servidor, né? Uhum Aí pra tu ter mais portas Eu fiz um... Eu tava fazendo uma série de testes Aí eu acabei descobrindo um meio de... De criar mais portas dentro do jogo Tipo aí eu peguei... Peguei o... Chama em D Não é... Na verdade é sem... Alguma coisa Config Que tem dentro do arquivo aí Da pasta de jogo, né? Da pasta de jogo, né? Aí lá tem como mudar o ID Ah, tem um mob trap da hora de fazer Pera aí Deixa eu ir lá em cima Marcelo? Quem é Marcelo? Quem? Quem é Marcelo? Ele é meu Ah, Marcílio Ei, tem uns caras que me chamam lá no YouTube Sabe de quê? De Maurício Oxi Fala Maurício Tem um que se chama de Machelo Machelo Acho que deve ser criança Não sei Olha os mineiros aqui Pra fazer pó Eu acho que é porque Às vezes o corretor erra, né? Tipo, já tá escrevendo errado Aí o corretor erra Fazer uma vitória Pra fazer um... Cadê você? Eu tô aqui em cima Achei Tá aqui você O cara pergunta aí Como é que faz um... Um mecanismo aí de... Marilha? Marilha, Marilha Você não sai da minha cabeça Como é que muda o instrumento? Lá, ele, meu amigo Que instrumento? 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 O que é que ele tá fazendo aqui? Que eu não tô entendendo Sim, ele quer mudar Como é que muda o som do bicho aqui Do negocinho Ah, entendi Aí vai pelo... Home Aqui eu vou mostrar Uma vitória Da hora Aqui pra você Aqui, ó Ah, nível da... Ah Da hora Dá pra fazer com a tua... Cada nível tem um som diferente, entendeu? Aham Deixa eu ver Eu gostava de mexer com a elétrica Eu tô é doido É, mas acho que agora nem precisa da bateria Não é que o botãozinho Você escolhe o nível Agora o que você quer Daí já dá pra ir testando, né? Chega aqui onde eu tô macio É o Max É o Max Onde é que você tá? Tô aqui em cima Superfície Cheguei Tô aqui em cima Tô aqui no buraco Tô no buraco Tô aqui, ó Aqui do lado Pronto Tô aí Teste aí a mob trap aí Cadê a mob trap isso aqui? É isso aí Isso aqui é mob trap? Essa é a mob trap Finge que tu vai pegar um... Ah, boa Vai fuçar no túmulo aí, vai Então tu tá fazendo trap pro povo que vai pegar um... Não O bicho cai e não cai Geralmente tu não pega assim não, tá ligado? Geralmente quando eu vou pegar a mob trap, por exemplo Aqui tem assim os dois... Aqui tem os dois coisinhas, né? Os dois blocozinhos deste... Aqui, aí eu roucavo por aqui, ó Mas mesmo assim funcionaria, pô Porque tá com sensor O sensor luminosidade? É, não O de movimento É, aí não tem como, né? De qualquer forma ia explodir Aí você usou esse bichinho aqui Detonador É o detonador e o... É É o detonador E a bomba lá E a bomba Não é legal Depois me adiciona aí no whatsapp pra voltar... Não, não vou voltar aí no grupo não Tem muita gente no grupo? Pouco Me passa o contato pelo... Pelo PV 981-21-0635 889-81-21-0635 Aí eu mandei pra você Adiciona aí depois os dois... Mudei o site lá, você viu? Não, não tem uma entrada nele não Porque quando eu entro lá tava bugado Tipo assim, já foi um tempinho que eu entro, né? Tu mudou ele, foi? Quando você entrava aparecia o quê? Ele já redirecionava você pra outro lugar? Não, nem aparecia Porque não tava no ar Mas já foi um tempinho que eu não entro lá Eu queria um cara, macho Eu queria uma pessoa Tipo assim Porque no meu site ele tava com um vírus, tá ligado? Que tipo assim Quando as pessoas entravam no site Aí ele já redirecionava pra outro site Que não era nada a ver Aí os caras tava falando E eu tentei resolver isso aí, macho Eu quebrei a cabeça muito pra tentar resolver E não consegui Aí agora eu mudei o site por completo Aí eu queria saber se resolveu, né? Porque só Esse negócio só aparece pra algumas pessoas Deixa eu ver aqui Vou tentar entrar aqui Pra mim não Pra mim não sai do conteúdo normal Dentro de tudo Mas pra algumas pessoas Ficava redirecionando pra outro lugar É porque os caras é malas, Paulo É porque lá você faz um domínio de alguém, né? Não, domínio meu mesmo Não, eu falo assim Tu tá usando uma plataforma, né? É Então Aí os caras é malas Vê que tem muito clique Eles pegam e ir redirecionando pra outro site Que eles ganham É isso aí Eles botaram o vírus lá, macho Aí redireciona pra outro lugar Aí pra mim não redireciona não Só pros outros E tipo assim Aqui no Ceará As galera aqui do Ceará Eu mandei o link pra todo mundo E todo mundo falou que tava normal Só que pros outros lugares Não ficava Deixa eu dar uma olhada aqui Com o meu IP aqui Deixa eu achar aqui, né? Que tá Inscrição Isso Iniciar Iniciar Ah, tem um som novo Democí 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 E aí E aí É que o jogo que tu tava jogando era massa, hein, ó Vintage Story Vintage Story, bom, velho Atualizou, ele vou começar a nova série Ele tá na 1.19 agora Ó, pra mim funcionou, tá funcionando Normal o site Redirecionou, você vai pra algum lugar, não? Não Vou colocar que é Em algum lugar aqui, ó Tu mora onde, em São Paulo? Moro em... Tazilha Ah, então, acho que... Da hora essa logo que tu fez aqui, hein Survival Craft Que da hora dele Ficou bom Só com um imun Com uma cela Não, não Eu vou... Depois eu vou testar com mais galera Pra ver se resolveu Uhum Tem uns caras lá que tava comentando Mas eu pedi pra eles olharem Mas os caras não respondiam mais Nossa, mod de minério aqui, velho Como se fosse jogar isso aqui no sobrevivência Era bom demais O que? Deixa eu dar uma olhada Aqui no... O que? No buraco que o cara cavou Tá lá embaixo? Uhum O cara foi jogar Sobrevivência aqui Tava... Tava feito de minério Caramba O que? Não entendi Caramba Ah, você fala... Ele fazer isso um buraco desse aqui na sobrevivência? Uhum Sobrevivência Aqui Só aqui nesse buraco aqui Dava pra ele tirar aqui uns... Dois baú de cobre Será? Qual o monte de cobre que tem aqui? Tu é doido? Eu vou pegar nível 2 aqui só quebrando esses cobre Carvalho Eu joguei um monte de... Daquele... Daquela recompensa Deixa eu ver aqui Viu aí Nem já reparei Nível 7, véi É que eu... Cadê tu? Aqui, ó Por causa disso aqui, ó Carra da... Pera aí É isso aqui, ó Ah, as bagulhinhas aí Deixa eu ver Aqui, ó Chega lá, aperta lá Pega lá, pega lá Pega lá Deixa eu ver pra que nível eu fui Nível 9, véi Deu sério eu fui pro 9 Vai lá de novo, vai lá de novo Ah, eu peguei Pegou Esse cara é Eu ainda não sabia que tinha essas skins não, véi Hum Oh, eu queria fazer um negócio da hora, véi Tipo... Eu já dou conta de fazer isso Só que eu não sei se meu multiplayer ia dar certo, né? Ok Fazer esse novo... Um novo modelo de roubo Não sei se tu já funcionou no arquivo do jogo, tu já funcionou? Mais ou menos Eu já brilhei todo, já Na verdade eu sei até fazer mod Sei fazer grande parte de mod Estudei até C Sharp também Que é o código fonte do jogo, né? Uhum Só que assim, eu ainda tô muito enferrujado Não manjo muito não, né? Eu sei fazer o que? Coloculadora É fazer, trocar valores e tal Essas coisas eu sei fazer Agora não sei... Mano, eu queria, sabe o que? Criar uns mods Eu queria criar uns mods diferentes, tá ligado? Tipo assim, de... Não tem o mod do touro? Que o filhote do touro só dá touro macho? Sim Então, tipo, eu queria modificar o mod pra botar probabilidade Pra nascer macho e fêmea, entendeu? Nascer boi e nascer vaca Que o mod lá só nasce boi Aí fica... Repetitivo demais Esse É só observando... Esse em qual mod? É o tribal? É no... Expand mod Esse eu não conheço não, hein? Oh, aliás, tu... Tu mantém contato com o Dark? Uhum Onde é que ele acha aqueles mods da hora lá? Onde é que ele acha aqueles mods da hora lá? Um mod de... De porção, essas coisas Rapaz, ele tava... Ele tava falando com o R Pro É o R Pro 17 Isso Cara, uma vez eu entrei na comunidade chinesa Lá tem... Lá que tem essas coisas, ó Lá você pode garantir Se tu conseguir entrar lá, meu Tu pode ter certeza que tu fica de boa Com... Com vários... Como é que se diz? Conteúdo Mods Conteúdo É, mano E também tem um... Tipo assim, o que mantém o jogo... O que tá mantendo o jogo... Assim, bom pro cara jogar são os mods É Porque não tem nada pra fazer no Vanilla Não tem Não tem, mano No Vanilla cê vai entrar no mundo, vai... Depois que cê conseguir sua base e minérios Pronto, acabou o jogo Acabou Acabou Cê conseguiu sua armadura, minérios Pronto, morreu o jogo Né? Eu sou... Você viu vintage histórias? Cê viu vintage histórias? Que tem um... Tem um boss Tem uma história Tem missões pra você fazer Tem várias armaduras pro cara conseguir fazer elas Que são difíceis demais Tem dungeon pro cara explorar Mano, é muita coisa que o jogo é difícil demais O certo... Eu acho que... Eu penso assim... O certo do jogo é ter entupir de... De coisa pra fazer, entendeu? Tipo, um possível Várias tarefinhas chato de fazer Põe tudo pro cara Pro cara ficar jogando ali, né? Uhum E nunca acabar É... Seria top isso Mas minha ideia era essa coisa Tipo... Eu consegui se pegar a comunidade e juntar E algumas pessoas se interessar em fazer mod E aí eu me juntava nessa galera aí, mano E nós íamos mexendo É, os mods são bons, mano Pra quem faz mods é bom pra nada Tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui... Japonês não Tem um cara... Espanhol aqui Só que ele é Android, né? Ele não tem um computador Então... É meio complicado Ele é Android? Ele é Android, aí... Tipo assim... Ele usa Android, né? E é meio complicado Ele me... Ele vai me ajudar... Ah, mexer pro modelo Ah, mexer pro modelo Ó, pra você ter ideia Eu consigo colocar um novo modelo de armadura Tipo, colocar lá Fazer o... O Vmap Vmap... E... Tu tá ligado o que que é, né? Sei, tô ligado Você consegue fazer sabe o que aí? Deixa eu ver... É... Uma nova raça de cavalo? Uma nova espécie Consigo Só que assim... Acaba que a mecânica que... Me pega ainda, né? Tipo assim... Eu consigo adicionar Consigo pegar Adicionar o modelo lá Consigo trocar o modelo Consigo também adicionar bloco Consigo adicionar... Picareta Consigo fazer variações das picaretas Da hora Consigo também... Eu vou te mandar também um negócio Um link... Japonês Se você... Botar em prática isso aí, mano Dá pra fazer uns mods legal Dá pra fazer, pô Só que aí o que acontece é o seguinte É porque eu fico desmotivado pra fazer Porque não tem quase ninguém, pô Não aparece ninguém pra... Sei lá... Bora fazer um... Um modzinho Não dá, pô Não sabia que isso aqui colocava de todo jeito, né? Esse negócio aqui, né? Deixa eu ver o que eu fiz que eu achei legal Uma peste O que eu queria mais fazer O que eu queria mais fazer era a questão de adicionar um bloco Eu queria fazer uma mochila Eu tava dizendo fazer uma mochila, né? Uhum... Só que... Eu... Eu sou iniciante Eu fico observando o código do... Do jogo Eu me perco Porque... Eu não sei como é que eu sou Tipo... Por exemplo... Tem um... Tem uma coisa lá chama... For... For... Que é tipo... Enquanto... Não... Eu acho que é isso Enquanto for... Enquanto for... Vamos pôr assim... Enquanto for... Jota for... For menor que... Tipo 10 Ele vai executar Até dar 10 Aí lá no jogo tem isso, né? Tem a questão de 2 segundos Interessante Aí... Eu fico olhando, olhando, olhando Não sai nada Quer ver? Vou fazer um modzinho aqui agora Quer ver? Tem... Ele tá fazendo da hora aqui Deixa eu pensar aqui Deixa eu sair aqui Vou fazer um mod Deixa eu ver aqui Fazer um mod aqui simples aqui Fazer um... Adicionar um bloco aqui Vai não adiciona que não vai não Adiciona... É... Posso tentar Posso tentar adicionar ali agora Mas eu não consigo ver Consigo não Eu acho É... No caso você teria que baixar também, né? É Qualquer coisa eu crio o outro aí Aí eu entro lá E depois eu entro lá Deixa eu ver Vou net mod aqui Vou pegar um O mod que eu tenho Cadê? Eu botei compartilhar a tela também Cadê? Eu botei compartilhar a tela também Deixa eu sair aqui Deixa eu sair aqui Tem um... Agora eu vou passar aqui... Obrigado.